Tá gravando? E aí, senhores candidatos, quais são as suas propostas para a nossa Santa Casa e os postos de saúde? Hoje, falar sobre o poder... Essa parte eu vou cortar, que eu não sei o que vai falar. Mais de novo. Olha aí, a câmera. É dever nosso, cidadão, cobrar os... cobrar os... Aí, fio, esqueci. Hoje, mais do que necessário, falar sobre política tem se tornado muito importante para nós, cidadãos. Todos os candidatos serão tratados igualmente. Vamos falar sobre política de uma forma muito legal e informativa para todos vocês. Será que, através do Instagram, que eu levarei muito conteúdo e informação para você. Nosso primeiro encontro vai ser no dia 6 de outubro, às 20 horas. Aqui, não vai ter regras. Não vai ter paletó, não vai ter mentira. Pode ser que tenha algumas mentiras. Mas não será eu que irei contar. Como eles tentarão solucionar. Vamos saber também como eles tentarão solucionar os atuais problemas da nossa cidade. Discutir política de uma forma saudável e muito transparente. O que eles pensam sobre transporte público, sobre as praças e a conservação da nossa cidade. Quais serão as medidas que eles trarão para resolver os problemas de desemprego, qual é a carreira profissional de cada entrevistado e a sua experiência dentro da política. Vou falar sobre a Santa Casa e os postos de saúde da nossa cidade. Você irá eleger uma pessoa para ficar 4 anos trabalhando aqui, na Câmara dos Vereadores. Vem junto comigo nessa. A partir do dia 6 de outubro, às 20 horas, assista a nossa live, entrevista com os candidatos... Vai, 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 não para. Entrevista com os candidatos a vereadores de Serquilho. Os primeiros 14 candidatos que entrarem em contato comigo serão sorteados para definir a ordem das entrevistas. É isso, galera. Eu conto com vocês. Se você tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia e ele quer dar entrevista, entre em contato comigo aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Vamos descobrir quais são as ideias e as propostas dos candidatos que serão entrevistados. Será um bate-papo muito divertido e informativo para esclarecer a você, eleitor.